Estamos aqui hoje com o vereador Adilson, nosso secretário de infraestrutura Celso. Estamos aqui fazendo uma inspeção aqui nos serviços aqui na estrada que dá acesso à fazenda Segredo. Era um pedido do nosso companheiro, o vereador Adilson, e nós estamos aqui trabalhando já há alguns dias e hoje, na segunda-feira, estamos aqui fazendo uma vistoria para ver como ficou o serviço e ver mais algumas adequações que nós precisamos melhorar dentro desse serviço aqui, nessa localidade, para atender toda essa região. Aqui é uma região produtora, uma região que tem bastante gado e os produtores já vinham reivindicando há muito tempo alguma manutenção na estrada e na ponte. Então, assim, estamos dando continuidade em todos os nossos serviços, em todo o município de Ilsemeira e aqui nessa região também estamos atendendo. Quero aqui agradecer o prefeito Moisés, o secretário Celso, que está nos atendendo aqui na região da fazenda Segredo, na estrada municipal 007. Aqui tem alguma reivindicação do pessoal da fazenda, tirar umas curvas na estrada, desmanchar. Então, o prefeito veio hoje aqui, vem logo a necessidade do serviço. Então, agradecer o prefeito e falar para a população que nós estamos trabalhando na medida do possível, né, prefeito? Estamos tocando, vai dar tudo certo. Muito obrigado. Obrigado.